Pensa jogar LoL, XD, Remilhas, XD chorando, hahaha, hahaha, w, mamma mia, kkkk Bruh, 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 ele fez de novo, hahaha, ele está jogo de novo, XD, XD, e quarteirões agora, XD chorando, caramba, dá pra acreditar nesse homem, haha, haha, não é possível Como ele faz isso, como ele joga por tantas horas seguidas, ele só está de Zoas, XD, hahaha, XD, e minutos Então, vamos lá, 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 vamos lá Obrigado.